Música No vídeo de hoje, nós vamos apresentar a nossa bota night splinter para a facite plantar. A facite plantar, ela consiste na inflamação do tecido que recobre a musculatura dos nossos pés. E um dos princípios no tratamento da facite plantar é o alongamento da musculatura de tríceps oral, conhecido também como panturrilha, e da fáscia propriamente dita. Pensando no seu conforto, a OrthoPower desenvolveu a bota night splinter, que é uma órtese de alongamento passivo. Essa órtese, ela possui revestimento acolchoado, para que traga maior conforto para o usuário. Esse revestimento, ele pode ser removido para a higienização da bota. Você pode fazer a utilização da bota durante o repouso, mas possui também um solado antiderrapante, para que você possa deambular, andar dentro da sua residência. Indicado não somente no tratamento da facite plantar, mas também para pacientes com o pé equino. Pacientes que tiveram uma lesão em sistema nervoso central, que tende a permanecer com o pé em flexão plantar, com o pé caído. Evitando então o encurtamento da musculatura do tríceps oral, e que ele possa então deambular com a utilização de outras órteses. Se você gostou do nosso vídeo, entre no nosso site, deixe o seu like, deixe os seus comentários, sugestões de novos vídeos, ou acesse o nosso site, que é www.ortopower.com. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho